Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador esteja sobre a vida de todos. É com muito prazer que estarei aqui gravando uma mensagem. E esta mensagem, ela se refere ao que está escrito em Filipenses, capítulo 3, no verso 13, quando Paulo diz, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, Deus, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão adiante. Muitas pessoas utilizam este verso isoladamente, como esta semana eu recebi um vídeo de um rapaz, que ele pega este verso, inclusive ele pega a parte B, nem a parte A do versículo ele utiliza. Aí é sacanagem, né? A pessoa utilizar a parte B do versículo para manipular as pessoas, ou seja, para assinar aquilo que se quer dizer. Porque se você pegar aqui a parte B, ele diz, ó, mas uma coisa faço, eu esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para que estão adiante de mim. Então você pega um verso desse, o que você diz para as pessoas? Você pode dizer para elas, olha, o que você fez ficou para trás, agora você tem que seguir adiante. E esse adiante, geralmente eles se referem a você entrar para um sistema religioso, e começar a praticar todos os rituais que eles praticam lá, e tudo mais. Este vídeo, inclusive, que eu recebi, o rapaz falava sobre isso, né? Sobre as pessoas irem para a igreja, esquecer o que ficou para trás, e agora seguir firme com Jesus e tudo mais. Só que o detalhe é o seguinte, não é isso que Paulo fala aqui. E eu, através deste vídeo, eu achei interessante eu começar a gravar algumas coisas, lendo o contexto todo, pegando o capítulo inteiro para ler, porque aí os irmãos poderão ler junto comigo, para perceber que ao contrário do que muitos dizem, o herege, ou a pessoa desigregrada, desculpa se eu falei errado, mas é a pessoa que está fora das igrejas, eles se referem como sendo eu e outros irmãos que estão aí anunciando a palavra do Pai, de maneira pura, sem fermento, quando na verdade as pessoas não conseguem entender que quem pega versos isolados, quem se beneficia de textos isolados, é que de fato é um herege. É necessário você, primeiro, ler o contexto para você se situar, e segundo, você precisa ter uma noção do que está acontecendo para não ficar preso em versos isolados, porque é muito fácil muitos homens se utilizarem disso para fermentar a palavra, e pior, se beneficiar. Logo no capítulo 1 de Filipenses, Paulo fala sobre a questão de homens que se beneficiam com a palavra, que tem olhos para o seu próprio ventre apenas, só pensando em si. Vou ler em outra ocasião Filipenses 1, eu quero ler o Filipenses 3, para a gente poder ter uma noção do que Paulo estava dizendo que ele deixou para trás, para seguir agora adiante, não mais praticando aquilo que ele praticava. O que é que ele praticava? O que de fato ele quis dizer ali? Vamos lá. Verso 1 de Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, ou seja, se alegrai no Criador, não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, porque a voz vos dá segurança. Paulo está dizendo que ele gosta de ficar sempre repetindo as mesmas coisas para as pessoas terem segurança no que ele falava, né? Ver que ele não ficava mudando de ideia o tempo todo, ele sempre estava firme numa palavra só. Aí ele diz no verso 2. Acontelai-vos dos cães. Essa expressão cão, já comentei em outros áudios. Cão é um tipo de animal que o que você der para ele comer, ele come, né? Na verdade, esses homens que são chamados de cães por Paulo, são justamente um tipo de gente que existe na Terra. É tipo uma expressão aqui, uma metáfora que ele usou para expressar que são pessoas que se aproveitam de tudo que puderem se aproveitar em cima das pessoas. Então ele fala, acontelai-vos deles, cuidado. Acontelai-vos dos maus obreiros. Quem são maus obreiros? Mau obreiro é aquela pessoa que está na igreja ali, tem um cargo de obreiro e ela é ruim? Não, não é isso. Mau obreiro são pessoas que dizem fazer a obra do Pai, mas são cães, estão puxando o sardinha para o seu lado. São pessoas que não estão interessadas com o reino do Pai, e sim com o seu próprio ventre, como ele começa lá no capítulo 1 falando. Aí depois ele fala, acontelai-vos da falsa circuncisão. O que é uma falsa circuncisão? São palavras mentirosas, porque a verdadeira circuncisão é aquela que vem do alto, é espiritual. Nós ouvimos a voz do Pai e comemos da sua boca. A falsa circuncisão é aquela que vem da boca de homens, homens maldosos, que fermentam a palavra do Pai e fazem as pessoas se acharem no caminho. É como se elas acreditassem que estão no caminho correto, mas não estão, porque estão fermentadas por esses cães, que Paulo alerta para tomar cuidado. Verso 3, porque essa circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Olha só, servirmos a Deus em espírito. Ou seja, como você pode servir a Deus em espírito? Indo para um templo, praticando jejum físico, ceia física, batismo físico, ou de fato isso já é, como que eu posso dizer, um engano que esses cães trouxeram desde lá de trás, não entendendo que todas as práticas que aconteceram até o madeiro, foram até o madeiro. No madeiro acabou a era carnal. Após o madeiro nasceria a graça, que é a adoração em espírito. Aquela que o Messias disse para a mulher samaritana, a partir de agora, o Pai busca os que o adorem. E aqui Paulo repete, os que o sirvam em espírito. Verso 3 de Filipenses 3, para você não falar que eu sou herege ou que eu estou fora da palavra. Paulo está deixando claro, a verdadeira circuncisão somos nós que servirmos a Deus em espírito. Servir ao Pai em espírito é o seu espírito conectado nele 24 horas, tendo a plena certeza que o seu espírito, como ele disse lá em Romanos, ele intercede por você, ele clama com gemidos por você, porque ele conhece e o Pai que esquadrinha os corações, ele vai te dar aquilo que de fato você merece, não aquilo que você está pedindo. Porque acabam-se as falcatruas, acabam-se as barganhas no reino espiritual. Mas aqueles que querem permanecer na carne, eles permanecem. E eles são pessoas que estão na mão desses cães, os chamados abutres. Onde estiveram os mortos, como está escrito, se ajuntarão os abutres. Então as pessoas não buscam espírito, estão mortas espirituais. E aí esses abutres, esses homens maldosos, se aproveitam dessas pessoas para cobrar oferta até hoje, para cobrar dízimo até hoje. Aí se a pessoa não se batizar na água da igreja, eles dizem que ela está errada, que ela tem que se batizar, porque se não fizer assim não será salvo. Aí a pessoa se batiza e nisso ela fica cada vez mais colocando na cabeça dela de que ela precisa fazer parte daquela igreja, porque foi lá que ela se batizou. Então ela não pode sair para ir para outra. Sem ela perceber, esses cães que Paulo está falando aqui, eles estão escravizando ela dentro de suas regras, dentro de suas doutrinas. Ao ponto de a pessoa achar que se ela não comer um pão da padaria, ou tomar um vinhozinho, esse vinhozinho físico que eles dão na ceia, ela não vai ser participante da glória, da ressurreição dos mortos. Ela acha que isso é o que fará dela naquele dia ser salva. Quando na verdade o Messias utilizou o pão, utilizou o vinho, assim como o João utilizou a água, era para que as pessoas de Israel? Porque eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz de forma espiritual. O próprio Messias falava, quem tem olhos que veja. Eles tinham olhos, mas os olhos deles eram físicos, porque o espiritual estava fechado. Assim como o Messias o tempo todo falava, aquele que tiver ouvido ouça. Ele se referia ao ouvido espiritual, mas aquele povo estava com o ouvido espiritual totalmente fechado. Então é interessante a gente entender que esses abutres, esses homens, esses cães, eles se apoderam das pessoas através de obras carnais, obras físicas. Ceia física, batismo físico, tudo aquilo que foi necessário para Israel. Eles trazem até hoje como necessário para que as pessoas pratiquem. E fazendo isso, eles estão mantendo elas dentro de um ritual, onde elas acreditam que todos os meses elas precisam fazer. Toda semana tem o culto, é o culto de ensino na terça, é o culto de não sei o que na quarta, é o culto de não sei o que na quinta. É culto da busca do Espírito Santo, como se fosse possível nós ficarmos buscando o Espírito Santo hoje, em reuniões. O Espírito Santo é como o Messias disse, Ele está em todos os lugares. Ele é como o vento, nós não o vemos, mas o sentimos. Não é necessário você ficar agora buscando, se reunindo em um lugar para buscá-lo, porque a função do Espírito do Pai é convencer o homem do seu pecado. E isso Ele faz 24 horas por dia. Porque o local que o povo menos está fazendo coisa errada teoricamente, não está matando, não está adulterando, não está roubando, é dentro de um templo. Então ali o Espírito Santo vai convencer o povo do quê? Então o Espírito Santo convence as pessoas o tempo todo, em todas as esquinas, em todos os lugares. Agora o mais errado de se reunir nesses lugares, é acreditar que você pode manipular o Espírito Santo, é como você querer fazer o que a nossa presidente, eu não sei se ex-presidente disse, empacotar vento. Na verdade você dizer que existe um culto da busca do Espírito Santo, é a mesma coisa de você dizer que você consegue empacotar vento. Porque o Messias disse que o Espírito do Pai é como o vento. Como você vai reunir Ele e trazer Ele para dentro de um culto para as pessoas recebê-Lo? Aí tem quem fala, não, mas lá em Atos 2 o povo estava reunido para receber o Espírito Santo. Sim, o detalhe é que lá em Atos foi a descida do Espírito Santo, a promessa do Pai e a partir dali é impossível você manipular Ele. É um absurdo a gente compreender a palavra de uma forma tão assim enganada, né? Você ficar achando que a palavra que aconteceu lá em Atos acontece hoje. Não, lá foi um propósito. Lá o povo estava totalmente carnal, sem compreensão do mundo espiritual, e o Pai mandou o seu Espírito para que o povo nascesse do Espírito e começasse a compreender a sua palavra de forma espiritual para poder ir e anunciar o Evangelho. Poder agora colocar a mão em serpentes, beber bebida mortífera e não morrer mais. Eles precisavam disso, porque o entendimento que eles tinham ainda era muito carnal. Eles não poderiam se misturar com os gentios, com o entendimento que eles tinham. Eles iriam se contaminar assim como sempre Israel se contaminou. Agora, a partir do momento que você renova o seu entendimento, que você é batizado pelo Espírito do Pai, você então agora está apto a não se frementar mais, a colocar a mão em serpentes. Serpentes são esses homens. O Messias mesmo chamou eles de raça de víboras. João, quando estava batizando, chamou esses homens de raça de víboras. Então eles são as serpentes. Que depois que você é batizado pelo Espírito, pela palavra pura e genuína, você não mais cai em seus frementos, em seus venenos. Você está entendendo? Então aqui Paulo deixa claro que nós podemos servir ao Pai agora em Espírito. Essa é a verdadeira circuncisão. É o nosso Espírito buscando ao Pai. Não somos mais nós de forma física. E ele vai continuar falando. Nós nos gloriamos em Jesus e não confiamos mais na carne. Olha que coisa linda. Que carne é essa que Paulo diz que não confiava mais? Você acha que é matar, que é roubar, que é adulterar, que ele está dizendo aqui? Nenhum momento ele fala sobre isso aqui. Ele vai continuar aqui no verso 4 e no verso 5 explicando que não confiar na carne é acreditar que você praticar alguma coisa na sua carne e isso mudará alguma coisa diante do Criador do Universo a seu respeito. O que mudará diante do Pai a seu respeito é o seu Espírito, que agora o Pai analisa, esquadrinha o seu coração e sabe de tudo o que você vai falar sem necessidade de ninguém falar nada, de ninguém abrir a boca. O Espírito do Pai, que em você habita, esquadrinha o seu coração. O que você faz agora se você levanta de madrugada para orar, se você não levanta, se você pratica vigílias, se você jejua dez vezes por semana, se você é desinício, se você não é, isso daí não conta mais nada para o nosso Criador. Porque agora nós buscamos o Pai em Espírito e como Paulo afirma no verso 3, agora nós servimos a Ele em Espírito. Você vai para a igreja para servir a Deus? Então eu sinto lhe falar, não é assim que você serve ao Pai, você está sendo manipulado por esses cães que se beneficiam das coisas ruins que acontecem na sua vida. Esses homens, o Messias disse em João 10, que eles são ladrões e salteadores de ovelhas, eles são ladrões. Quando você vai para esses lugares, eles roubam a verdade do Pai, do seu coração, do seu entendimento e colocam fermentos lá dentro. Te manipulam e aí você fica lá dentro agora escravo na mão deles. Nossa, Paulo é muito claro nas coisas que ele fala. O interessante é que as pessoas quando lêem, elas estão lendo geralmente com a mente fermentada pelo sistema e geralmente lêem versos isolados, que é o pior ainda. E quando não lêem a parte B do versículo, como o rapaz que recebeu o vídeo leu. Então vamos lá. Aí ele fala aqui, Olha Paulo dizendo que se bem que eu poderia confiar na carne. Paulo era o quê? Um adúltero? Paulo era um fornicador? Paulo era um beberrão para poder falar isso? Não. Olha o que ele continua falando. Se algum outro julga poder confiar na carne, esse alguém sou eu. Eu fui circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu era hebreu dos hebreus. E quanto à lei, eu fui um fariseu. Quando ele diz fariseu, ele está dizendo um fanático. Eu era um fanático. Então, quando ele se refere à carne, aqui confiamos na carne, ele está justamente se referindo a essas práticas que Israel fazia para tentar se achegar ao pai. E ele continua. Verso 6. Quanto ao zelo, ou seja, o zelo do quê? Da lei? Ele era fanático. Ele era fariseu. Eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja referente à justiça. E justiça é essa que há na lei. E eu fui irrepreensível quanto a essa justiça, ao ponto de não aceitar nada que não viesse da lei. Que é o que acontece hoje. Você chega numa igreja e fala que não precisa tomar essa ceia física e nem tomar o copozinho do vinho. Nossa, eles viram um capeta, esses homens. É como o Paulo. O Paulo, muitas pessoas disseram que ele ia contra as leis de Moisés, que Paulo era contra o tempo. Na verdade, não é que Paulo era contra. Assim como eu também não sou contra. O que eu sou contra é o ferimento, é o engano, é você dizer para as pessoas que neste lugar é a casa de Deus. Isso é um absurdo. Um local de reunião eu compreendo. Mas dizer que é a casa de Deus, temos um encontro marcado com Deus às 19 horas, isso é um absurdo. Isso é diminuir o Criador do Universo à estatura humana. Porque quem precisa de horário para se reunir é um ser que não é onipresente. É eu. É você que precisa marcar um horário às 19 horas para a gente se encontrar. Agora, um ser que é espírito, marcar horário para falar com ele, Isso é a pior das blasfêmias que existe. Isso é ferimento dos cães. Fuja disso. Pare com isso. Sabe, você quer se encontrar num lugar para falar sobre o Criador do Universo? Se encontre, mas não diga que ali é a casa de Deus. Tem gente que está em casa reunido com os familiares num domingo à noite, chega o horário de hipocuta, a pessoa abandona a família para ir para a casa de Deus. Isso é um absurdo. Se a casa de Deus somos nós, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm o Criador do Universo dentro delas e é nelas que você tem que plantar para poder colher. No momento certo, no momento oportuno, quanto mais você faz pelo próximo, no momento que você precisar, são eles que vão retribuir tudo o que vocês fizeram, porque são terras férteis. Agora as pessoas deixam a terra verdadeira, que é a pessoa onde você planta e colhe, para ir plantar dentro de um sistema religioso, que quando você precisa deles depois, eles não te dão uma cesta básica, não te dão um remédio. Se você não procurar um médico, não procurar alguém para te sustentar fora de lá, dificilmente você conseguirá lá. Então assim, é um engano dos mais grandes, dos maiores. E aí ele fala aqui, no verso 7, Mas o que era para mim lucro, eu passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. O que era lucro para ele? Ficar seguindo a lei, regras, tradições, liturgias, ele considerou como perda. Ou seja, ele foi servir ao Pai em espírito, gente, coisa linda. Verso 8 Na verdade, eu tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento. Ou seja, ele hoje tem um conhecimento tão grande, ele dizendo em sua época, vamos trazendo como se fosse hoje, eu dizia assim, gente, o conhecimento que o Pai me deu, é tão grande, que eu considerei como perda todas as outras coisas que eu antigamente praticava. Então aquilo que eu acreditava, como ele disse aqui atrás, né, sobre a questão da carne, eu confiava na carne. Eu achava que eu ia para templos, aquilo alegrava o Pai. Eu achava que eu tomando a ceia, eu me batizando, eu indo nas vigílias, jejum, tudo isso alegrava o Pai. Quando na verdade Paulo fala, O conhecimento que eu tenho agora vale muito mais do que tudo aquilo que eu praticava. Porque agora, eu tenho ele em mim. E no meu dia a dia, eu procuro ser justo, honesto, praticando a verdade do Pai, sem necessidade dessas práticas carnais. Gente, é lindo isso que ele fala. Aí ele fala aqui, ó. Eu sofro como perda todas essas coisas. Verso 8 E as considero como refugio, para que possa ganhar então a Cristo. Então você que de repente, às vezes fica pensando assim, irmão, eu não consigo ler a palavra desse jeito. Irmão, eu não consigo compreender de fato as Escrituras. Sabe quando você vai compreender? Quando você fizer o que Paulo fez. Considerar como refugio tudo aquilo que você fazia. Sabe, parar de praticar obras carnais, acreditando que isso te levará ao Pai. Entenda que é o teu Espírito que adora o Pai com gemidos inexprimíveis. Ele passa tudo o que você faz, 24 horas por dia, ao Pai. E que você precisa apenas, sabe o quê? Obedecer. Ser uma pessoa obediente. E nisso você estará agradecendo ao Pai. Ou seja, agradando ao Pai. Não é nem ser obediente em praticar essas obras, como eu disse. São obras carnais. É ser obediente no seu dia a dia, procurando amar o próximo. Que é isso que o Messias disse. Quando perguntaram para ele o que preciso fazer para me salvar, ele não deu nenhum rodeio. Ele não deu nenhuma volta para ser direto ao ponto. Ele só falou, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Isso se resume a lei e os profetas. Então para que eu vou ficar preso em rituais, em práticas, em tantas coisas físicas, se agora eu posso buscar o Pai em Espírito? E foi isso que ele disse à mulher samaritana. É a chegada à hora. Significa que ainda não tinha chegado à hora enquanto ele estava conversando com ela. É por isso que tinha pão físico, tinha vinho físico, é por isso que existia o templo ainda de pé, é por isso que batizava na água física. Tudo era físico, porque afinal de contas isso acabou, foi no madeiro. No madeiro ele pôs abaixo. E ele diz, destruam o templo de pedra que eu levantarei o verdadeiro tempo. Vocês podem ter demorado quase 50 anos, como os homens riram dele quando ele falou isso. Demoramos quase 50 anos para construir esse templo e você diz que você vai levantar o templo em três dias. Perceba como eles não compreendiam que o verdadeiro templo do Pai são as pessoas. E ali o Messias se referia ao seu corpo como o templo. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos para poder então nos levar a ter também essa comunhão tão íntima com o Pai de quando morrermos nesse corpo físico podemos ressuscitar dentre os mortos como ele diz que é possível. Mas só é possível para aqueles que de fato buscam o Espírito, que não confiam na carne. Aqui ele fala no verso 9, e seja achado nele. Deixa eu voltar aqui. Ele fala que considerou como refugio, no verso 8, finalzinho, para que possa ganhar a Cristo. Ele considerou como refugio as práticas carnais que ele fazia. Verso 9. E eu espero que fazendo isso, ter considerado como refugio, eu seja achado nele. Não tendo como minha justiça a que vem da lei. Olha que coisa linda. Eu não quero que a minha justiça venha da lei, porque eu sei que nunca virá. Mas ela vem pela fé em Cristo. A saber a justiça que vem de Deus. Pela fé. O que é buscar o Pai pela fé? Não é como o sistema religioso ensina. Tem fé que tudo vai dar certo. Não, isso são fermentos. O Pai disse para nós não buscarmos as coisas dessa terra. Então para de ficar achando que fé que está escrito na Bíblia está relacionada a casa, a carro, a conquistas. Não, gente. Aqui Paulo fala que buscar o Pai pela fé é o seguinte. Eu refugio tudo aquilo que eu praticava na carne para agora buscar o Pai em Espírito. É como ele disse em Hebreus 13. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou praticando mais cultos, reuniões. Eu não estou praticando mais essas liturgias, essas tradições de ceia, de batismo, de sábado, de dízimo, de oferta. Mas eu sei que tudo isso o meu Espírito pratica por mim, porque o Pai busca isso no meu Espírito. Porque tudo aquilo que acontecia na Velha Aliança era a sombra das coisas futuras. Então no futuro isso se concretiza espiritualmente e não mais na carne. Então Paulo resolveu dizer o seguinte aqui no verso 9. Gente, a minha justiça não vem pela lei. Ela vem pela fé. É quando eu creio que em Cristo tudo isso consumou. Então eu vivo o verdadeiro Evangelho. Livre, porque onde há liberdade, aí há o Espírito do Pai. Verso 10. Ele fez tudo isso para conhecer o Messias. Porque só conhece ele de fato quem abandona tudo isso. Porque você vai viver a verdadeira essência do Evangelho. Ele fala, verso 10. Eu fiz tudo isso para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos conformando-me a ele, a sua morte. Aí ele fala, verso 11. Para ver se de algum modo eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ou seja, tudo isso que Paulo fez. Abandonando as obras carnais para servir ao Pai em Espírito, como ele disse no verso 3. Ele só fez para poder chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele entendeu que só quem busca um Espírito que de verdade ressuscita entre os mortos. Verso 12. Aqui existe uma epígrafe, onde eu estou lendo, que fala correndo em direção ao alvo. Muitos começam lendo a partir daqui. Mas quando você chega no verso 12, você tem que entender que aqui é uma sequência do que ele disse lá desde o primeiro verso. Na verdade, é desde o primeiro verso lá do capítulo 1. Mas pegando no primeiro verso aqui do capítulo 3, dá para ter um pouco de noção do que ele está dizendo. Então você vai entender agora o que ele disse que deixou para trás. Ele não deixou para trás seus amigos, sua família. Ele não deixou para trás a vida. Ele deixou para trás foi as práticas religiosas que ele fazia. Olha só, verso 12. Não que já tenha alcançado. Já tenha alcançado o quê? Ele acabou de dizer aqui atrás a perfeição, né? De poder ter se achegado ao Pai pela fé. Não, ele assume. Gente, eu ainda não alcancei o que eu queria, o que eu quero alcançar. Ou seja, ser perfeito. Verso 12, ele aqui, ó. Mas eu vou prosseguindo para ver se eu poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. Ou seja, ele estava aqui correndo atrás para ser perfeito, para buscar o Pai em espírito da forma correta, sem necessidade de acreditar que a carne, alguma prática carnal poderia justificar ele diante do Pai. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado. Olha como é interessante ler o verso todo, o capítulo todo, mas o verso todo, só o comezinho já dá para entender. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado. Haja alcançado o quê? A perfeição, como ele disse ali atrás, de buscar o Pai em espírito, perfeitamente. Ele fala, não consegui chegar ainda. Olha como o Paulo era humilde. Muitas pessoas colocam ele como um semideus, né? Tem gente que, nossa, idolatra Paulo até, mas Paulo ele reconhece, eu sou apenas um discípulo, eu sou apenas alguém que está aprendendo também. Quero chegar à perfeição, mas não cheguei, como disse no verso 13. Mas ele fala, mas uma coisa eu faço. uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu sei que aquilo me agradava, mas isso me tornava um fariseu dentro do Pai. O Pai não quer um fariseu, o Pai prefere o publicano. O publicano tem muito mais aceitação aos olhos do Pai, na graça, gente. O Pai mandou chamar os coxos, aleijados na graça, você está entendendo? O publicano tem muito mais serventia para o Pai, porque na hora que está na parábola lá do bom samaritano, o único que abaixou e cuidou e fez o que precisava ser feito era quem o povo de Israel mais discriminava. E o povo de Israel era carnal, praticava tudo na carne, cultos, liturgias, tradições, sacrifícios, mas na hora que precisou ser aceito, quem foi aceito foi quem eles menos consideravam. Mas para o Pai, o que importa são as pessoas que não ficam com ladainha diante dele, que não ficam com blá blá blá, que não ficam em bromação, mas são pessoas que de fato são espirituais. E aqui ele fala, gente, irmãos, então, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que eu praticava. Eu me avanço para as que estão adiante de mim, ou seja, cada vez mais buscando a santidade em espírito, não de forma carnal. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos, quantos somos prefeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também te revelará. Olha, aquele que busca o espírito, se ele começar a ter um pouco de medo dentro dele, será que é certo? Será que não é? O Pai vai revelar o que é certo. O importante é você começar a ter a vontade de buscar ele em espírito, que ele vai te revelar todos os segredos. verso 16, mas naquela medida de perfeição, aqui já chegamos, nela prossigamos. Aqui ele está dizendo, eu já cheguei numa medida de perfeição, e daqui eu quero ir de adiante, não quero voltar para trás não, é como o Messias disse, não voltar para o vômito, não voltar para o vômito. Verso 17, Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós, atentai para as pessoas que são espirituais, porque muitos já, dos quais repetidas vezes vos disse e agora vos digo até chorando, essas pessoas elas são inimigas da cruz de Cristo. Olha Paulo, gente, procurem imitar os adoradores em espírito, não imitem esses homens, como eu já disse para vocês muitas vezes, homens que falam que é no seu evangelho, mas são inimigos da cruz de Cristo, porque não deixe o povo adorar em espírito, só ficam com rituais, tradições, cultos, liturgias, utilizam as mesmas pregações em todos os cultos, utilizam a Bíblia só para se beneficiar, porque no final de todas as mensagens sempre tem oferta, sempre tem dízimo, está sempre trabalhando o emocional das pessoas com suas musiquinhas atraentes nos cultos, essas pessoas, cuidado com elas, estão de olho no seu próprio ventre, elas vivem do evangelho, elas não cumprem o que recebeu de graça, de graça dá, e elas cobram para estar ali, elas vivem do evangelho, essas pessoas, cuidado com elas, Paulo em outras passagens, que eu vou ler depois com calma, o capítulo todo, ele fala que o obreiro é digno do seu salário, mas eu vou ler o capítulo todo para você ver que, primeiro, o texto não fala de salário, o texto lá fala de comida, porque ele fala que o boi quando está trabalhando tem direito de comer do que está arando, ali está falando de comida, mas o desgramado desses homens interesseiros, esses cães, eles colocaram salário para defender os seus salários, o texto fala de comida, tanto é que Paulo fala, se eu vos dou o alimento espiritual, custa vós agora me dar o alimento físico, então o texto nenhum fala de dinheiro, mas esses homens colocaram o salário para se defender, e o pior, eles dizem que são imitadores de Paulo, mas eu vou ler o contexto todo quando Paulo fala sobre isso, lá Paulo fala que ele não aceitou receber nada de ninguém para não colocar à prova o evangelho do nosso criador do universo, para não escandalizar ninguém, então a quem esses homens estão imitando? A Paulo que não aceitou receber para falar a verdade, ou os falsos, os cães que adoram receber, cujo no próprio texto Paulo fala que muitos estavam recebendo para anunciar a verdade, e ele não aceitava receber, então aqui Paulo conclui dizendo, gente, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que agem como eu age, porque muitos já falei para vocês muitas vezes, são inimigos da cruz, o fim deles será a perdição, cujo Deus é o ventre deles, olha só, eu falei que estava no primeiro capítulo, mas eu me confundi, é aqui que Paulo comenta, que o Deus desses homens é o ventre deles, tudo está relacionado ao interesse deles, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, olha, esses homens que anunciam o evangelho de Cristo e só cuidam das coisas terrenas são cães gulosos, são homens que o fim deles é a perdição, estão apenas de olho no seu próprio ventre, por isso que eles ficam oferecendo riquezas, dizendo que você vai conseguir, que você vai isso, vai aquilo, porque depois sempre sobra uma gorjetinha para eles, os espirituais não falam de coisas terrenas, os espirituais falam das coisas do céu, coisas espirituais, plantando um no outro, não se beneficiando da fraqueza de ninguém, então cuidado com esses homens cujo fim é a perdição, o Deus deles é como Paulo disse aqui, no verso 19 de Filipenses 3, é o ventre deles, são pessoas que dizem que você tem que arrumar casamento dentro da igreja, não pode arrumar casamento de fora, sabe por quê? porque eles sabem que se você é que mora de fora você pode sair da igreja e eles vão deixar de receber a sua oferta, o seu dízimo, é o ventre deles que está falando mais alto, eles não estão preocupados se você encontrou alguém que é uma pessoa boa de fora da igreja, você tem que procurar a felicidade, o amor, e se você encontrar uma pessoa que ama o próximo, vá, não acredite que essa pessoa está em julgo desigual só porque não está na igreja, porque isso é uma tremenda de uma mentira, julgo desigual é uma pessoa ímpia que se relaciona com uma pessoa que é amorosa, isso é julgo desigual, agora falar que porque não é da igreja não pode namorar isso é um absurdo, eles só falam isso que é para manter você dentro do aprisco, porque se você sair eles deixam de ganhar com você, assim como eles falam sobre divórcio, eles distorcem tudo sobre divórcio para que as pessoas fiquem dentro do tempo, presas, infelizes, e quanto mais infelizes elas são, mais esses homens lucram, perceba-se os tempos religiosos em época de crise, em época de doenças, eles não estão cada vez mais cheios, porque todo mundo vai atrás desses homens quando surge um problema, porque infelizmente nascemos ouvindo isso e quando surge um problema é atrás dele que nós vamos, poucos vão buscar de verdade o criador do universo em espírito, ou seja, procurar se consertar para que tudo mude, não, a maioria vai atrás desses feiticeiros de plantão, cães gulosos, raças de víboros que mais enganam as pessoas e o Deus deles é o ventre deles e eles lucram com tudo de ruim que acontece com as pessoas, verso 20, a nossa pátria, gente, está nos céus, a nossa pátria está nos céus donde também aguardamos um salvador, aguardamos o Messias que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. A nossa pátria, meus amados, está no céu, não é aqui. Fuja desses homens que ficam falando de coisas terrenas para você, querendo te ensinar a namorar, querendo te ensinar como se relacionar, pessoas que ficam se intrometendo no meio do seu relacionamento, que ficam dizendo para você que amanhã vai ser melhor, hoje foi difícil mas Deus é contigo, Deus proverá, cuidado com esses homens que usam versos isolados, Deus proverá, alegria-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, como aqui, esqueci das coisas que para trás ficam, penso só nas que tem para frente, não compreendendo e não trazendo, melhor dizendo, não trazendo a compreensão das pessoas que as coisas que Paulo resolveu deixar para trás foi a religião, foi justamente aquilo que eu venho falando em todos os áudios do canal Adorante, de Espírito, Paulo abandonou a religião para seguir adiante, adiante como? Buscando o Pai em Espírito, como ele disse no verso 3, servir ao Pai em Espírito, o que ele deixou para trás foi isso, agora os homens usam a parte B do verso 13 para dizer para as pessoas que deixar para trás o que passou é abandonar tudo, os amigos, abandonar a família para agora fazer parte de um sistema religioso, cuidado com esses homens, porque o Deus deles é o ventre deles, fiquem com o eterno Criador e que o Pai possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. o Pai em Espírito, Obrigado.